Os serviços oferecidos pelas academias de ginástica de Mato Grosso vão passar por uma ampla fiscalização do Conselho Regional de Educação Física e do PROCON Estadual. A intenção dos órgãos fiscalizadores e representativos é manter nesses locais profissionais aptos a prestarem atendimento ao público, além da habilitação do estabelecimento, para o desempenho seguro de todos os procedimentos. Na primeira parada, fiscais observaram irregularidades nesta academia localizada no Jardim Independência, em Cuiabá. Profissionais sem documento que comprove formação para trabalhar como instrutor de academia e ausência de registro no Conselho Regional de Educação Física estão entre as observações. Nossa equipe foi impedida de acompanhar a fiscalização preventiva no interior da academia e o proprietário não apareceu. Essa academia já foi encaminhada, inclusive, o processo deve ter sido encaminhado pelos órgãos competentes do Conselho para que o Ministério Público tome as devidas providências. Nesta outra academia, a menos de 100 metros da primeira, não tivemos problemas em acompanhar a fiscalização. Em menos de 10 minutos, a equipe constatou que não havia identificação do PROCON de Mato Grosso. Faltavam adesivos de informações sobre modalidades, horários das atividades e formas de pagamento. Alvará também não foi encontrado. Na verdade, a gente está esperando só do contador para poder vir. A gente, nós tínhamos outro endereço, a gente mudou para cá há pouco tempo, fizemos uma, por causa da estrutura mesmo, melhor. E aí a gente precisa fazer essa alteração social, ele vai mudar também o constituinte da empresa, vai entrar o gorba. E aí a gente está esperando isso só chegar do contador. Mas, está tudo certinho. Espera resolver isso em quanto tempo? Mais rápido possível, né? Em 30 dias vocês já estão de volta, então a gente tem que estar tudo redondo. O ponto observado pela fiscalização é o cumprimento da lei 12.514 de 2012, que estabelece anuidades por parte das empresas e também profissionais para com os conselhos regionais de educação física. E também a apresentação de certificados como este aqui. No caso, certificado de registro de pessoa jurídica. Documento expedido pelo conselho. O outro corresponde a essa cédula, que deve ser apresentada pelos profissionais. No caso das empresas, o pagamento é de mil reais pelos profissionais 500 reais. E este documento vale por cinco anos. Com o vencimento, se não houver a renovação, o profissional estará desabilitado para seguir trabalhando em academias. É o caso do professor de educação física. Carteirinha vencida e notificação para que procure o conselho. Fiz o pagamento da anuidade e ainda não fui buscar, né? Agora vamos ter que buscar, tem sete dias para ir buscar lá a cédula nova. No mais, graças a Deus, tudo certinho. Dez academias da capital já receberam a fiscalização preventiva, que será contínua e terá retorno em outubro. Obrigado. Obrigado.